Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, com o álbum Jogral, que saiu em 2022. E eu vou ser bem sincero, como sempre sou. É um daqueles álbuns que não dá vontade nem de falar em cima, dá vontade de deixar tocar sem falar nada, só para vocês ouvirem como que é sofisticado, como que é fenomenal. Saiu em agosto de 2022, são 11 canções, 35 minutos, aproximadamente, 34 minutos e pouco. Parece que você está, assim, transportado para um universo onde o rock progressivo, o jazz, o clube da esquina, dentre outras coisas, imperam, ainda bem. Né? Desde os tons, das harmonias, o jeito que está mixado, tudo. Este moço E o Jogral, esse é o álbum de estreia? Imagina, gente, esse é um álbum de estreia. Imagina, o álbum de estreia. Esse é a sofisticação de um álbum de estreia, né? Esse moço é paulista, só que ele sempre amou, né? O clube da esquina, pelo jeito, e rock progressivo e jazz. Aí ele foi para Belo Horizonte e lá ele conseguiu o que deve ter sido, assim, o sonho da vida dele, né? Que é tocar com Beto Guedes, Toninho Horta, Milton, enfim. Tocou com um monte de gente do clube da esquina. E a gente sabe que o clube da esquina é essa fusão maravilhosa de prog, de jazz. Então, sei lá, parece que eu estou em 1973, mas aí eu estou dizendo isso com todo amor que eu consigo, né? É um álbum lindo, com grandes momentos, assim. Grandes momentos instrumentais. Eu escuto aqui no Spotify, ó. E aqui tem participação do Toninho Horta, enfim. É legal também porque vocês conseguem... Olha, como eu cresci, né, nos anos 70, isso para mim é tão confortável. É super Beto Guedes, é super... E o que é legal também é porque ele também trabalha com uma galera mais... Mais jovem, lá de Minas, né? Gente que eu já resenhei aqui. Aí, qual que é a manha, né? Eu trabalho com o Spotify, né? Trabalho que eu digo, ouço no Spotify. A gente tem... Ver artistas. Por exemplo, aqui ele está trabalhando com o Piri Reis, um dos músicos. Piri Reis, já resenhei coisa aqui. Então, aí é só você ir fazendo... Ah, aqui tem o Toninho Horta. Por exemplo. Aí é só você ir entrando nos labirintos. Por isso que eu não fico esperando... Que as grandes novidades musicais me sejam indicadas... Por grandes mídias ou... E nem por artistas muito grandes ligados às grandes mídias, né? Mas isso é só eu que sou chatinho mesmo. Tá? Gente, Spotify... É, assim... Um primor... De sofisticação. Coisa que... Se fosse um mundo culturalmente justo... Se fosse um mundo justo... Isso aqui teria, assim... Muitos e muitos e muitos e muitos milhares de ouvintes, né? Mas não tem. Então, a gente pode ajudar a ter... Se a gente divulgar nas nossas redes, nos nossos canais... Nós que gostamos de MPB. Afinal, ela não é só aquela MPB dos anos 70. Ela é de 2022, 2023. Muita dela, inclusive, bebe nessa fonte que a gente ama. Fontes podem secar. A gente não pode deixar isso acontecer. Tchau.